Seu Zé, vira, aê! Acertou? Olha, rapaz, hein, men? Top! Bom, pelo menos um disparo acertado, show de bola, isso aí. Acertou? Já. Aí, assim que é bom. Aí, assim, na fricção. Então, pode puxar. E aí, garoto, show de bola. Vamos para a outra. Está sumando. E aí, eu espero. Esse é o Zé, tá bom. Ele pegou o sol bem, ficou top isso aí. Segurou o primeiro ou o segundo? Então, não tem isso. Segurou o segundo e agora vai. Está com muita pressão para abrir só um segundo. Titanic. O segundo levanta. Consegue? Mas ele afunda, olha. Acertou. Não acredito que acertou, cara. Pegou. Rapaz do céu, acertou mesmo, velho. Oi? Nossa, que churro, velho. Top. Pegando doce o Mark. Tá, mexe forte, então. Você gostaria de fazer, né? Com o barulho, não dá. Acertou? Sim. Atenção. Olha, está vindo. Está vendo? Rapaz, agora que furou, o cháfim roubando, né? Está vindo, né? Maravilha. Aí, garoto. Aí, garoto. É? É, tudo está pegando para o baixo. É? Pode. Acertou. Não acredito. Acertou, mas atravessou. É um dólar. Muito forte. Muito forte. Será? Arrasou a caixinha. Não veio, né? Opa, velho.